Fala Fusadores, tudo bem? E aí? Vamos aprender como fazer o primeiro uso do robô aspirador fio PAS19B? Bom, vamos lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Itamar Rocha, gravo alguns vídeos tentando ajudar o pessoal ensinando como fazer algumas coisas e hoje vou mostrar para vocês como fazer o primeiro uso do nosso querido robô. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é pegar o robô, pegar as duas escovinhas e instalar. É muito simples, tá? A gente vai virar o robô aqui de cabeça para baixo. Está vendo aqui? Tem dois quadradinhos aqui, um aqui e um aqui. É tão simples assim, pessoal. Vocês pegam, peguem, né? Claro, deixa encaixar. Encaixar e empurrou. Põe no lugar certo. Aqui o buraco certo. Encaixou, pronto. Teoricamente está pronto. Vamos pegar o fio da fonte, colocar na base. Está vendo aqui? Tem um plugzinho aqui. A gente vai colocar essa base em um lugar que não fique tão exposto, principalmente porque senão a gente acaba esquecendo alguma visita, chuta, criança, etc. E plugar ele na tomada. Eu tenho uma tomadinha aqui em trás. E eu vou fazer isso. Ligando na tomada ele vai ficar assim. Vai ficar acendendo a luzinha. Vocês vão pegar o robô aspirador e colocar para carregar. Como coloca para carregar? Você vai ter que... Está vendo que tem dois pininhos aqui? Aqui, esses dois pininhos tem que encaixar lá. Esses dois caras aqui. Quando estiver instalado, já tem uma forma fácil de fazer isso. que é só colocar no carregador para ele carregar. Mas enquanto não está instalado, vamos colocar na mão aqui. Pronto. Está vendo? A luzinha ficou vermelha. Quer dizer que ele está carregando. Pessoal, o robô está teoricamente carregando ali. Eu li o manual, são cinco horas para a carga completa. O meu, ele veio com 16% de bateria. demorou aproximadamente quatro horas para carregar 100%. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é esperar o robô carregar esse seu 100%. Carregando 100%, a gente vai baixar o app. Vou mostrar aqui para vocês como que faz no celular. No caso do meu celular é um Android, então eu vou entrar no Play Store, vou procurar por esse app Smart Life Philp. Ok? Clicando nele eu vou instalar. Bom, instalou, eu vou abrir. Faço o login com uma conta existente e registrar. Eu vou clicar em registrar, aceitar. Não, na verdade, eu já tenho uma conta aqui. No seu caso, você vai clicar em registrar, aceitar, digitar um e-mail, digitar um e-mail, falar que concorda, você vai receber um código de ativação e vai ativar. No meu caso, eu vou só alugar aqui porque eu já... bom, aí você vai cair nessa tela inicial do app, onde você vai adicionar um dispositivo. Aí você vai lá adicionar o dispositivo, aí tem o robô com o cleaner, você vai clicar nele. Aí ele está falando aqui que vai precisar da localização, você tem que pôr permitido durante o uso, porque ele usa isso para localizar ali o aparelho, tá? Ó, a rede, pessoal, sempre tem que ser uma rede 2.4 GHz, ele não aceita 5 GB, se eu não me engano, tá? O Smart 700 da Kaboom também não aceitava. Vocês vão entrar com a senha do seu Wi-Fi. Aí ele fala aqui, ó, reinicia o aparelho primeiro, ligue o robô na chave inferior, pressione e segure o botão superior, certificando-se que o botão está piscando rapidamente, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vamos pegar o aparelho aqui, ó, ele tem um botão aqui embaixo, ó, que liga e desliga. Então, vocês vão ligar esse botão aqui. Aí tem um botão aqui em cima, aqui, ó, do liga, você vai segurar ele, não apertar, tá? Porque esse botão é uma espécie de touch. Segura ele. Ó, está piscando rápido, você vai clicar aqui nesse Certifique-se, que a luz do botão está piscando rapidamente, e vai clicar em Próximo. Aí ele vai começar a pesquisar. Aí ele acabou de dar a mensagem, conexão de rede bem-sucedida. não sei se vocês ouviram daí da filmagem, mas enfim, concluído, ok. Agora, se eu colocar ele no chão, eu vou colocar ele no chão, ali no rumo do carregador, vou tentar mostrar para vocês aqui. vou clicar aqui no aparelho, aqui, ó, tem um botão recarregar, aqui no canto direito inferior. Retornando à base de carregamento. Pessoal, teoricamente, o robô está pronto para uso, tá? Teoricamente, seria só clicar e limpar aqui no app, e pronto. Ele sairia limpando a sua casa. Mas antes, vamos dar aquela geral na casa, porque esse robô não pode com pano de chão, dependendo de alguns tapetes. No meu caso aqui, tem duas crianças, tem brinquedo no chão, ele não pode com isso. Então, vamos dar aquela geral na casa, antes de mandar ele limpar. Vamos lá. Bom pessoal, eu mostrei para vocês um vídeo rápido Dando uma geral na casa aqui para o robô não entrar em nada Vou pontuar aqui, fechar a porta dos banheiros Ele não pode ir com uma área molhada Talvez se o seu banheiro for no mesmo piso da casa Você pode fechar apenas o box Fica como escolha sua Eu fecho meus banheiros e não deixo ele entrar no banheiro Fechar as portas das saídas No caso eu fechei a minha porta da sala e da cozinha Ah, outro ponto muito importante pessoal Eu não pus no vídeo, mas vocês tem que olhar embaixo da cama Eu fui olhar depois antes de estartar ele Tinha uma cartolina lá que minha esposa tinha deixado, esquecido, enfim Ele acabou de passar aqui na casa Ele mapeou e passou Vou mostrar para vocês aqui Deu tempo de limpeza 64 minutos E a área de limpeza eu não sei porque sumiu Mas a última vez que eu vi já estava em 55 metros Tá bom? Aqui são 3 quartos, sala, cozinha e banheiro Ele acaba desconsiderando a parte de guarda-roupa As camas que não conseguem entrar embaixo Sofá, etc Então o meu aqui fica por volta disso Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar passar o paninho maroto Vou pegar nosso queridíssimo robô Ah, tá aqui Já fez o trabalho pesado de hoje Opa Tudo? Tá bom minha filha Tá bom? Tá bom Bom, tá biruta Bom, não sei se dá para ver aqui Mas tem alguns cabelos aqui Aliás, alguns não, bastante aqui também Eu já vou tirar Você pode fazer o que? Para ajudar Você pode puxar Ó E sai tudo com o cabelo Aí a gente já tira A gente joga no mexinho, né? Para ficar tudo limpinho, bonitinho, né? Você é chato, hein minha filha Eu sei, tá bom? Tá bom Bom, deixa eu desligar ele aqui Para ele ficar quieto Desse lado aqui eu não tenho cabelo Enfim Tem alguns cabelinhos aqui Nessa parte Do Da buchinha do aspirador Então assim, ó Deixa eu mostrar para vocês já Ó Vocês vão ter que puxar esses dois Coisinho para baixo aqui, ó E ele vem, ó Tá vendo? Pronto, já veio Ó Ó, pessoal Que eu falo que é muito importante limpar a casa Não tinha visto, ó Tá vendo? Isso daqui prejudica a sucção dele Ele não limpa direito É Tá bem sujo aqui já Não precisa fazer isso toda vez, tá, pessoal? Vou fazer aqui como demonstração É Alguns dos lados ele sai desse lado aqui, ó Você puxa e ele já sai, ó Beleza? Ó Ó o tanto de sujeira que tem aqui embaixo, pessoal Você põe o padrão para limpar Ele fica imundo Deixa eu tentar dar uma limpada nisso aqui Porque a casa estava suja E o bichinho sujou legal Bom, meia hora depois, completo Tenho que avisar minha esposa e minha filha Que elas estão ficando carecas Como entrou muita sujeira aqui Complicou o compartimento aqui Vou tentar forçar Ah, meu Deus do céu Tá cheio de poeira aqui Deixa eu ver como que eu não faço muita nojeira aqui Vamos ver Nossa senhora Vou fazer nojeira Vou fazer nojeira Vou fazer nojeira Não fiz nojeira Bom, a gente vai pôr ele de novo aqui Tem um buraquinho quadradinho aqui Você encaixa lá Ufa E depois só Empurrou aqui já era E esse cara, mesmo jeito que ele estava Ele volta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bom, vamos lá Vou puxar aqui Ok Saquinho Aí tem a parte aqui de abertura Nossa gente, tá sujo E aqui todo o lixinho Malegueiro Bom, vou pôr aqui dentro Bom, lixinho esvaziado Agora que a gente vai precisar Encher esse cara de água Vamos lá Pessoal, tá aqui Vou puxar aqui, ó Onde indica Pronto, aí eu dou Sei lá se eu dou uma giradinha pro lado É isso Pra facilitar Vou abrir a torneira já E vou fazer nojeira, hein Eu sempre faço O que eu ponho? Eu ponho numa garrafa pet Pra encher Mas como eu não vou conseguir Fazer tudo isso Com uma mão só Vamos fazer a arte mesmo, vai Um, dois, três E... Ah! Bom, encheu ali Aproximadamente 300ml Pra mim já é o suficiente Fechou E bora lá montar Bom, pessoal Basta você pegar aqui Parte reta pra cima Que nem o outro E... Clipar Aqui Pronto Clipadinho Vou colocar ele no chão Aliás Tenho que ligar ele de volta Porque eu tinha desligado Porque ele tava enchendo o saco Ok Liguei Bom Bom, agora eu vou lá no app Clico nele E... Simplesmente limpar Ou eu posso Diretamente clicar no botão aqui Do on-off Mas eu gosto de Comandar pelo app Limpar Aí, ele falou que o modo de limpeza iniciado Bom, já volto Ah, lá ele lá Terminou, pessoal Bom Casa Aspirada Casa Limpa Limpa De ano passado Enfim Foi top Foi isso aí Se tiver alguma dúvida, pessoal Pode deixar nos comentários Se eu souber Eu vou ter o prazer de responder vocês Espero ter ajudado Falou Valeu